E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A EA Sports soltou muitas novidades hoje sobre o FIFA 19 e eu quero explicar detalhadamente como estão essas novidades no jogo, como que funciona pra você entender perfeitamente o que virá por aí no FIFA 19. O kick-off agora ele tá mais robusto, né? O jogo rápido no FIFA ganhou muitas incrementações, ganhou muitos novos modos. A gente pode personalizar praticamente tudo. Vamos começar falando do Survival Mode, que a galera apelidou de Battle Royale. Ele funciona da seguinte forma. Quem acabar com 7 jogadores em campo, vence. São 11 contra 11. Quem fizer um gol, perde um jogador. Aquele que acabar com menos jogadores em campo, vence. E logicamente vai ficando mais difícil de fazer gol cada vez que você perde um jogador. Temos ali o No Rolls, que significa sem regras, ou seja, vale tudo. Vale porrada, vale chute, vale soco. Vale tudo no FIFA ali. E acredito que quem fizer mais gols se sagra o vencedor. Também temos o Long Range, que os chutes de longe valem 2 gols. E logicamente um chute de dentro da área, um chutinho normal, vale 1 gol. Mas os chutes de longe valem muito mais pontos. Headers and Volleys, cabeçadas e voleios. Só vale arremates pelo alto. Se você chutar de outra forma no chão, não vai valer. E nós temos também a personalização. Podemos escolher que jeito queremos a partida. Queremos a partida que acabe no primeiro tempo? Pode ser. Queremos uma partida que acabe com 3 gols? Pode ser. Queremos uma partida que acabe com 1 gol? Pode ser. Iremos personalizar bastante o kick-off. A EA também dedicou uma pequena parte desse trailer para mostrar alguma novidade sobre o modo carreira. Teremos cutscenes para os sorteios da UEFA Euroleague e os sorteios da UEFA Champions League. Teremos cutscenes no modo carreira para isso. O que é bem bacana. Saber ali se vai ter grupo da morte, em qual grupo a gente vai ficar. Teremos aí uma cutscene bem legal para isso. Uma grande novidade esse ano que a EA introduziu é o Foot Rivals. Ou seja, é uma espécie de squad battles online. A gente joga umas 4, 5 partidas por dia ali e no final de semana a gente tem a nossa premiação, a nossa bonificação de acordo com o nosso ranking. E nós poderemos escolher a nossa premiação. Vamos supor que tenha ali um pacote de 50k, um pacote de 25k, mais 100 mil coins. É só uma suposição, tá pessoal? Ou 200 mil coins. A gente vai poder escolher entre 3 premiações, o que eu achei bem bacana aí no Foot Rivals. E uma sim das grandes novidades é que acabou o mata-mata para você se classificar para a Weekend League. Agora você não precisa mais jogar as 4 partidas. Se você conseguir os pontos necessários para desbloquear o token para jogar a Weekend League, logicamente você irá jogar. E uma das grandes novidades também que eu gostei é que você pode guardar esse token da Weekend League. Vamos supor, eu não posso jogar a Weekend League esse final de semana. Eu guardo o token e utilizo quando eu puder. A EA dedica uma parte do trailer para falar sobre as táticas dinâmicas. Ou seja, agora a gente mudar toda a nossa formação vai estar muito mais fácil. Apenas no D-Pad a gente vai conseguir mudar a nossa formação e mudar a formação, mudar as instruções para o jogador apenas mexendo para a esquerda ou para a direita. Lógico, se a gente configura isso antes da partida começar. Acabou agora aquele monte de pause que as pessoas começavam a dar, né? Depois que tomavam gol, depois que faziam gol, para ajeitar a sua equipe na Weekend League. Com certeza as táticas dinâmicas chegaram para realmente dinamizar o jogo, para agilizar o jogo. Eu gostei bastante. Como o jogo é bastante temático da UEFA Champions League, lógico que nós teremos SBCs. Desafios de melhoria de elenco da Champions League. E uma das grandes novidades desse ano é que nós poderemos escolher os jogadores que quisermos. Vamos supor ali que nós fizemos esse SBC e nós estamos precisando de um goleiro, de um atacante, de um meio campista. O jogador que a gente quiser ali, dentre as posições que a EA vai nos dar, dentre os jogadores que a EA vai nos dar para escolher, a gente pode escolher um deles ali para reforçar o nosso elenco. É o que a EA chama dos Player Speak. A EA segue mostrando no trailer o design das cartinhas. O design das cartinhas especiais que eu achei muito bonito realmente. Esse design aí eu acho que ficou bem louco. Temos também os novos ídolos anunciados. A EA dedica uma parte do trailer para mostrar os novos ídolos. E todos esses que estão aparecendo aí na tela para vocês serão ídolos no FIFA 19. O Pack Opening também deu uma pequena mudança. Trouxe para vocês em vídeo aí como está a abertura do Pack Opening. Diga aí o que vocês acharam. Vocês curtiram? Vocês acharam que está simples demais? Eu achei bastante simples, mas está bacana. Não tem nada assim de chamativo, de muito chamativo, de grandes mudanças. Não tem. Trouxe também para vocês verem o Neymar saindo de trás da cartinha. Ele vai fazer o movimento do Iron Man, do Homem de Ferro. Bem bacana também. Achei bem interessante. Tomara que tenham diversos tipos de comemorações. Quando o jogador é walkout. Quando ele sai de trás da cartinha. Então era isso, pessoal. Na minha opinião eu gostei bastante das novidades. Principalmente do Foot Rivals. Agora, aquele cara que não tem tanto tempo para jogar o FIFA. Pode ir pontuando para conseguir um bom ranqueamento. E conseguir a classificação para o Weekend League. Eu acredito que agora vai ficar mais fácil da gente jogar o Weekend League. Da gente entrar na Weekend League. Vai ser por o ranqueamento. Nós iremos ali ter uma pontuação X para conseguir o token. Para desbloquear o token. Eu acredito que com isso, mais pessoas ingressem aí na Weekend League. Poder escolher as nossas premiações. Os jogadores que a gente desejar. Isso é uma grande novidade. Dá um dinamismo. Dá uma propriedade maior para a gente. Na hora de formar os nossos elencos. A gente está precisando de um lateral. De um atacante. A gente vai suprir melhor as nossas carências. Eu achei que é um modo que dá muito mais liberdade agora. O Ultimate Ninja é um modo que dá bastante liberdade para a gente. E agora a EA introduziu ainda mais liberdade. Na hora da gente conseguir um SBC. E ter o jogador que a gente deseja através do Player Speak. Diga aí o que vocês acharam dessas novidades do FIFA 19. E logicamente, para muito mais conteúdo do novo game da EA Sports. Se inscreve no canal. Tamo junto. E agora é que eu vou jogar bem na sua cara. Bem na sua cara. Hoje eu vou jogar bem na sua cara. Bem na sua cara.